O Panze disse, eu acho que até eu aqui mais cedo. É, mas então por que que lá atrás, ninguém procurou o Vitor ou o Rodrigo Caetano pra dizer, não, a gente não quer. Ah, mas eu acho que não é papel de jogador, não. Jogador não tem que dar palpite, se quer ou se não quer. Então por que que agora, então, os caras... Não, mas eu não acho que estão tirando agora, ou mudando o elenco, ou mudando o planejamento, porque jogador não quer o Cuca. Eu acho que eles estão fazendo exatamente o contrário, a tendência é de fazer exatamente o contrário. Ah, tem birrinha aí por causa do Cuca, tem pirraça por causa do Cuca, sai quem não tá afim e vamos trazer jogador que queira jogar. É, a questão... Porque eu acho que talvez o grande problema do Atlético, inclusive, passa por isso. Deixar a tropa tomar conta do quartel, meu amigo. A tropa tomou conta do quartel. Mas você vê que são versões e versões, né? O que será que o Cuca fez pra esse elenco? Tem algumas coisas que a gente sabe. Por exemplo, pra abandonar o time e falar que não conseguia tirar mais esses jogadores... Isso causou mal-estar. Ele falou publicamente, isso a gente sabe. Precisa ver o que o Cuca fez pra esses caras, pra eles não gostarem dele. Isso, isso a gente... Isso não é público. A gente tem alguma informação aqui, outra ali. A gente ouve muito falar de oxigenar o elenco, né? Se o Cuca continuar, precisa oxigenar Minas Gerais. Vai ser oxigênio pra todo lado. Eu tenho que fazer... Mas é insuportável, assim, a relação do Cuca com o elenco? É ruim. Não só do Cuca, né? Da comissão técnica. Eu tenho uma informação aqui. Eu não vou dizer quem me enviou. As principais lideranças chegaram a avisar, na época, que não queriam o Cuca. Mas avisou pra quem? Avisou pro Rodrigo? O Rodrigo bancou? Acho que tudo isso precisa ser debatido. Eu vou ser sincero. Eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. O jogador não tem que dar palpite em contratação de treinador. E olha, eu não tô falando isso aqui agora, não. Eu acho que esse tipo de relação hierárquica, ela tem que ser muito bem preservada. Eu lembro quando o Luxemburgo tava no Cruzeiro, que ele indicou o Isaías Tinoco pra diretor de futebol. Eu falei, é o poste mijando no cachorro. Porque não é o treinador que indica o diretor. É o diretor que indica o treinador. Esse tipo de coisa não cabe. Ô, João. Esse tipo de coisa não cabe. Você já imaginou o caixa do banco indicando o gerente? Ô, João. Não existe. Tem uma coisa que eu gosto sempre de trazer pro nosso realto, né? Pra nossa realidade. Você vai trazer um diretor aqui pra Itatiaia. Evidentemente que você vai consultar pessoas que já conviveram com esse diretor. Ô, HG. Como é que é esse cara aí? Ô, você trabalhou com ele? Sissi. Sissi. Sabe quem é o Sissi, né? Sim, sim. Menino bom. Isso. Sissi, como é que é? Léo Figueiredo, aquela cabeça de planetário. Como é que... E aí, como é que... Você vai consultar pra saber se o ambiente... Sabe, se esse cara é um cara de confiança. Até pra ter um ambiente saudável no teu trabalho. Eu acho que isso é natural. A gente tá vendo o lado que o jogador... Realmente, jogador, eu concordo com você. O jogador não pode mandar na comissão técnica. Mas a gente precisa ver o que a comissão técnica fez pra esses caras. Porque de graça não é. Você concorda? Não, eu concordo com isso. Agora, acho que independentemente do Cuca, tá na hora do Atlético mudar o elenco também. É, também. Porque deixar a tropa tomar conta do quartel, gente. Mas diz uma coisa, João. O jogador não pode mandar esse tanto no clube, não, Éver. Você falou aí de opinião e informação, né, sobre a persistência na permanência do Cuca.